E é perigoso o Dibiliu passar um susto nessa partida, olha aí Mas jogo é jogo, jogo é jogo, quem sabe o Dibiliu acha uma tabela para matar esses 5 Aliás, 5 não, o 10 é para o ímpar sem disputa pessoal É jogaço de sinuca, esse é um jogo que merece um like para você que está assistindo esse vídeo Senta o dedo no like, isso é importante para o canal, é importante para o jogo Para você que é amante da sinuca, para você que gosta, nós estamos aqui Os nossos torneios estão melhorando a premiação e está vindo gente de todo o Brasil para cá Hoje nós estamos recebendo aí simplesmente essa pessoa aí, Clóvis de Barreira Ele é muito conhecido no Brasil, lá fora E é, além de bom jogador, ele é organizador dos maiores eventos de sinuca do Brasil O Dibiliu achou uma jogada aqui, foi lá no fundo do baú e deixou o Clóvis na situação complicada Então aí, o Clóvis já tem que se virar nos 30 Então venço o Dibiliu, uma jogada super inteligente Então vamos para 12 mil reais, sendo 6 mil reais para... Olha o que que o Dibiliu fez, essa bola rodou demais O Dibiliu está se lamentando aqui, pode ter que ficar fora do campeonato com essa bola aí O bolão rodou demais Agora o Dibiliu vai ter que botar a mão no coração Porque o Clóvis vai para a batida No erro do Dibiliu, hein Olha aí O Dibiliu pagou o preço pelo erro Parabéns ao Clóvis de Barreira Jogar sinuca, é isso aí pessoal, valeu Deixa aquele like, deixa aquele comentário Nós estamos no jogo e misturado, beleza? Valeu, o pessoal pode cegar de bola, mas... Será que ele vai fuzilar ou vai... Você vai começar a perguntar... Ah, ele vai jogar jogo seguro Mais alguém, o Clóvis de Barreira está aqui Com a boca de litoria Aqui, sabe? Olha a cabeça, por favor Que jogada do Leão do Norte Que jogada do Leão do Norte Olha, o Cerolo também não fica para trás Obrigou o Leão do Norte a meter essa bola Leão do Norte vai fuzilar essa bola Se matar, ganha, se errar, pode perder o jogo Então, a primeira jogada aí Pouco mais de seis minutos de jogo Jogo de muita adrenalina Porque os dois são muito bons jogadores É jogador elite, né pessoal? Olha aí, ó O Leão do Norte não se contenta Porque meteu um bolaço, deu branca E ficou paralisado o Leão do Norte Não está acreditando nessa jogada Aqui nós jogamos pela bola hoje Que saída de prego De bico o Jarosin me deu aqui Calma aí, Jarosin Está emocionado porque saiu de um prego Calma aí, Jarosin Vamos devagar Você sentiu aí a saída de prego de bico do Jarosin, hein? Aí já apurou o Roberto e fez um a zero, Jarosin Ele não foi fuzilando Ele tinha opção de adubar a bola Ele bota esse complicado aí, hein? Bota esse complicado aí Que o veinho, o Jarosin É carne de pescoço O que aconteceu? Aconteceu uma jogada ali O Jarosin fez uma jogada irregular E perdeu a partida de graça Muita matemática, então Então vamos ver o que o Vilso vai aprontar aí Meu Deus do céu Que jogada é essa do Vilso? O Vilso fez uma jogada aqui Surpreendente, hein? Olha Passou a bola, hein? O Jarosin lamentou Passou a bola E vamos ter nega, hein? É nega, nega Aqui em Porto Velho, Rondônia Tomei a seis mil reais Nós estamos aí em Porto Velho, Rondônia Então vamos ver Aí o Jarosin vai passar um susto aí O Vilso tem uma chance Aí o Vilso passou a bola do Jarosin Praticamente nas finais Só concluir a bola É, Jarosin na final do torno Já a final do torno Cinco reais pra competidor E cinquenta pra não competidor Baixa o torno aqui É aqui, Daniel Tá? E o Daniel já tá se dirigindo O que o Betão vai fazer Pra cima do Acerola Sejam todos muito bem-vindos Boa tacada, viu? Boa tacada mesmo Não caiu, pessoal A bola do Acerola não caiu A bola não caiu A bola do Acerola Vamos ver a tacada do Betão agora Ah, que Maria, pessoal Não foi feliz o Betão nessa tacada O Betão tirou a bola dentro da boca E já entregou a partida Olha quem chegou Biscoitos Papaguara Leve, caseiro, crocante E um gostinho de quero mais Bolacha de motor água e sal Mini cracker E bolacha doce Uma tradição que vai te surpreender Biscoitos Papaguara Feitos um a um com muito amor Biscoitos Papaguara Tradição e qualidade no seu dia Ligue 929-9391-7635 E peça Papaguara F shalme E ato F tchau Tchau F tchau Tchau, tchau.